Eu acho que o senhor pega melhor. Se solta, rapaz, se solta. Tá amarrado? Tem uma âncora aí? Tá amarrado, menino. Se solta. Aê, tá melhorando. Vê lá. Hoje, hoje, não quer. E me ouvir, não tem. Eu me ser adindo. Hoje, hoje, eu me seremos. A minha vida é o seu fim. Hoje, hoje, eu me sobe mais. Se solta, rapaz, se solta. E aí eu sei pra mim, que o amor é o meu amigo, meu amor é o meu amigo. Toda a gente pode estar, se quiser, que me dá de novo, 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 que me dá de novo. Toda a gente pode estar, se quiser, que me dá de novo, que me dá de novo, que me dá de novo, que me dá de novo. Vai, continua, não olha, vai, continua. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. E aí eu sei pra mim, que me dá de novo, que me dá de novo, que me dá de novo, que me dá de novo. Vai, 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 vai. Woo!